Galera, tô com um grande problema, mano. Tenho que levar esse vestido e o terno lá em Maringá hoje, pra poder entregar. Só que eu tô com um grande problema e eu vou mostrar pra vocês o que que aconteceu. Sério, cara, essa aí chegou do escritório dela agora, hoje é segunda-feira, ela acabou de chegar pro almoço. Eu fui ver o carro ali, ela foi mostrar pra mim, o carro tava com a temperatura lá em cima, fervendo, 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 fervendo. Agora já esfriou, porque eu joguei bastante água ali no radiador, esfriei ela, só que eu não imaginava que isso tinha acontecido. No reservatório de água eu coloquei água, completei, só que aí na hora que eu fui ver, olha aqui, o que que aconteceu? Olha isso, mano, tava vazando água. O radiador, que é esse negócio aí, estourou, mano. Fiz um buraco ali, eu acho que eu não vou conseguir mostrar, mas ó, tá vazando água, tá vazando água. Vamos ver a temperatura, se já esfriou. A maioria da água aqui fui eu que joguei, mas tá vazando muita água. Vamos ver. Ó, a temperatura abaixou bem, só que a Thais chegou, tava quase no vermelho, eu espero que a Thais não tenha deixado ferver a caminheta. Porque se ferveu, aí deu problema no motor, mano. Nossa, aí lascou tudo. E galera, um radiador desse aqui, pelo que eu vi ali o buraco que ele fez, ele fez um buraco, eu acho que vai ter que trocar. E vai ser uma fortuna um radiador desse aqui, mano. Vou gastar uma grana preta. E o problema é que eu tenho que levar lá em Maringá aquele vestido. Só que a caminheta não tem como ir desse jeito. E o Aircross também foi pra oficina hoje. Hoje tá o dia, mano. O Aircross deu problema no alternador, não tá carregando a bateria. E então, também foi pra oficina. Só que agora essa daqui vai ter que ir agora pra oficina. E eu fiquei de a pé. Vou ter que andar de a pé agora, cara. Não sei como que eu vou fazer pra poder gravar hoje, porque eu preciso sair pra gravar hoje. Eu não sei se eles vão conseguir arrumar isso aqui. E eu não sei como que eu vou fazer pra levar o vestido lá. E eu acredito que isso vai ficar uma fortuna, mano. Um radiador desse. Só que eu tenho uma solução. E eu vou mostrar pra vocês como que eu vou conseguir dinheiro pra poder arrumar essa caminheta e arrumar o Aircross. É uma solução que eu quero ensinar pra vocês também, que quer aprender a ganhar dinheiro. Então, bora lá pro meu computador que eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer isso daí. Essa solução que eu vou utilizar pra estar arrumando o carro, você também pode utilizar pra ganhar uma grana. Você já ouviu falar na OneWin? A OneWin é uma plataforma 100% confiável que você pode fazer as suas fezinhas e ganhar uma grana. Eu vou mostrar pra vocês uma estratégia que eu estou utilizando no joguinho do Gobozana pra fazer dinheiro. E eu vou mostrar pra vocês qual que é a minha estratégia. Bora aqui pra tela do meu celular, que eu vou mostrar na prática como que eu estou fazendo. Galera, ó, eu vou pesquisar aqui o jogo, que é o Gobo Bananza. Bom, galera, como que funciona? Aqui você vai colocar o valor da sua aposta. Eu vou fazer a aposta aqui de R$25,00 e vou clicar aqui, ó, pra poder rodar. Vamos continuar. Mais uma. Boa, galera, ó. Vamos ver se o celular levou sorte. Opa, quanto? Ó, R$175,25. Vamos fazer mais uma. Vamos fazer mais uma. Boa, galera. Mais uma acertamos aqui, ó, com R$25,00 e R$200,00. Galera, ó, acertei mais uma aqui, cara. Tá pagando muito. Ó, R$785,00 mais uma. Já consegui o dinheiro pra poder arrumar o carro. E pra ainda ficar ainda melhor, a OneWin disponibilizou, pra você que é inscrito aqui no canal, uma promoção especial pra você. Se você usar esse código promocional que está aparecendo aqui, ó, Casal Furacão 500, no seu primeiro depósito ele vai multiplicar por R$500,00. Se você colocar R$20,00, ele vai pra R$100,00. Se você colocar R$100,00, ele vai pra R$500,00. Então não perca tempo, clique no primeiro link do comentário fixado, usa o meu código promocional pra você ganhar 500% de bônus no seu primeiro depósito. E venha ser um vencedor na OneWin. Galera, vocês viram aí como que eu vou fazer pra poder conseguir dinheiro? E se liga só, mano, segunda-feira, agora deve ser o quê? Umas 11h30 da manhã. E ó, eu não sei o que que tá acontecendo. Tem gente que acha que ganhou na Mega Sena, filho. Não tá nem aí com problema. Hein, Thaísão? O quê? O quê? A caminhoneta tá ferrada e você aí de boa? Tá, não tem o que fazer? Ah, não tem o que fazer? E esse calor, tá 38 graus. 38 graus. Aí eu tenho uma hora e meia de almoço, o que que eu pensei? Vou pedir uma maritinha e vou... Ah, você não vai fazer comida, não? Não, não vai fazer comida. Vamos ver. Ô, Zezinho. Thaís, e como que ela vai fazer pra poder resolver o problema do vestido, cara? Eu vou ler mensagem pra mulher, falei que tava de estresse, podia entregar amanhã, eu vou pro foco. Ah, ela falou que pode ser amanhã? Ah, então menos mal. Da manhã não pode passar, só tem muita. Então, só que é o seguinte, eu vi ali o radiador, fiz um buraco, vai ter que trocar aquilo ali. E vai ficar uma fortuna aquele ali pra arrumar. Vai gastar uma grana preta. É, vai gastar uma grana preta. Começamos a semana daquele jeito, hein? Deus abençoar. Deus abençoar. Mas é isso aí, galera. Bora levar a caminhoneta lá pra poder arrumar e vamos ver o que que ele vai dizer pra nós. Se tem conserto ou se vai ter que trocar, quanto que vai ficar essa brincadeira. Bora lá. Uma hora dessa, o cara não vai arrumar o carro agora, né? Então, vou esperar o almoço pra poder ir lá levar a caminhoneta. Só. Eu também não vou ficar de fora, né, velho? Vou manhar meus pés. Ah, já saiu? Eu vou manhar meus pés aqui. Não joga água em mim não, hein, filho? Vamos ver se tá bom. Ah, eu vou falar pra você, tá calor, mas ela tá gelada, velho. Nossa. Eu vou ficar aqui só de boa. Ai, Zezinho. Ficar aqui só de boa, um pouquinho, manhar nos pés. E depois eu vou lá levar essa caminhoneta. Galera, ó, tô indo lá levar a caminhoneta. Começou a subir a temperatura, ó. Acabei de sair de casa, já começou a subir. Ela ficou um tempão desligada. E agora lá no radiador, ver se o cara consegue já mexer nisso aqui hoje, né? E o tempo aqui, cara, tá muito calor, só que tá virando pra chuva, velho. Começou a dar uns trovão, cara. Eu acho que vai chover. Bora, tá precisando, tá muito calor. Galera, ó, bora levar o terno. Terno aqui em Marialva mesmo. Guarda aí, Wellington. E, pessoal, o cara disse que não vai conseguir mexer na caminhoneta hoje, cara. Ele tava muito cheio de serviço e só tem uma pessoa aqui em Marialva que mexe em radiador. Aí, o que que eu fiz, cara? Eu coloquei mais água aqui. Coloquei mais água. Será que tá com bastante água? Chacoa aí, ué, pra ver. Eu acho que a gente vai ter que colocar mais um pouquinho de água. Mas será que tá vazando? Tá vazando. Vazando bastante, cara. E amanhã levar na oficina e deixar ela pra arrumar, cara. E agora vamos lá levar o terno. E vamos lá levar as camisetas que tem pra levar no correio. E vamos ver se ela vai subir a temperatura. Que a gente não tem o que fazer. A gente tá só com ela. Então partiu. É, galera. Duas coisas deu certo. Na verdade, três coisas. A primeira. Levar o terno. Conseguir entregar o terno. Só o vestido que não. Porque amanhã eu vou ter que dar um jeito de levar ele lá em Maringá. O terno é aqui em Marialva. Que é na cidade que eu moro. E o vestido da Thais é lá em Maringá. E com o carro desse jeito não vai dar pra poder ir lá. A Aircross ficou pronta. Eu tenho que ir lá buscar ela. Então amanhã a caminheta vai pra oficina. Vai ficar lá. Não sei quantos dias vai ficar lá. Até eles conseguirem arrumar isso daí. Aí já vai fazer manutenção. Já vai mandar ver tudo. Se tiver que fazer alguma coisa. E outra coisa que deu certo também é trazer as camisetas no Correio. O Elio tá lá no Correio. Foi lá pra poder despachar. Pra quem quiser adquirir a camiseta do Thiago Furacão. É só chamar nesse Instagram que está aparecendo aqui. O Thiago Furacão Online. Pra poder adquirir a sua camiseta. Fazer a cotação. É só chamar lá e faça a cotação pra você adquirir a camiseta. Fechou? E a outra coisa que deu certo também foi conseguir o dinheiro pra poder arrumar essa caminheta. Se faltar dinheiro é só eu entrar lá na One Win e fazer mais jogadas e levantar esse dinheiro. Então deu tudo certo. Amanhã a camiseta vai ser levada pra oficina e vai ficar lá até consertar, até arrumar. E é isso aí. Agora o problema é esse calor que tá demais. E olha o que aconteceu agora. Galera, ó. Começou a chover. Não sei se vai aparecer aí pra vocês, mas começou a chover. Tá precisando de chuva por causa do calor. Tá muito calor demais, demais da conta. Tô suando aqui dentro do carro e não tem como ficar com ele ligado com ar. O Elio, tu acha que já deve estar... O Elio tá vindo aí, ó. Vamos ver se deu certo de despachar as camisetas. Cadê ele? Eu acho que deu certo, porque ele tá sem camiseta na mão. Tá com papel. Aí, ó. Deu certo? Conseguiu despachar as camisetas? Conseguimos. Ô, e parece que... Aí, ó. Despachou? Parece que começou a chover. Véi, eu senti um pinga aqui. Olha aí no vidro, olha aí, ó. Ixi, começou a chover as camisetas. Começou a chover. E hoje a gente tem que ir pra investigação. Galera, se você curtiu esse vídeo, não esquece de fortalecer no Like, sim. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E fique ligado lá no meu Instagram, que eu tô postando muita coisa lá também. Vai lá e segue o Elio também, né, Elio? Segue lá, pessoal. É isso aí, galera. Até a próxima. Tamo junto. Fui! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto